O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 32 processos na quarta-feira, 7 de outubro, das pautas 146 e 149. A sessão remota contou com quatro sustentações orais em três processos. O advogado João Mário de Paula Vieira e o ex-reitor da FESUV, professor Sebastião Lázaro Pereira, fizeram uso da palavra em processo da cidade de Rio Verde. O procurador-geral de Anápolis, Carlos Alberto França, se pronunciou em processo da pauta simples do conselheiro Daniel Goulart. O advogado Cristiano de Oliveira Fonseca fez sustentação oral em mais um processo da cidade de Rio Verde. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcerno Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna e Iranide Carvalho Jr. e do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. O pleno foi transmitido pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revisto, e contou ainda com informações pelo Twitter. Acompanhe o programa DCM Notícias toda semana na TV Assembleia. DCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.